meus caros e minhas caras, boa noite estamos juntos aqui já aqui com o Padre Eugênio participando desse momento daqui a pouco ele vai se apresentar porque ninguém conhece ele ainda, não é? Padre Eugênio então, aí ele vai falar um pouquinho quem é ele vai dizer o que ele faz, tá certo? enquanto as pessoas vão chegando já derrubamos aqui uma live do Gustavo Lima e do Chão de Avião só por conta desse nosso encontro, viu Eugênio? estamos batendo o recorde alto nível alto nível, meu filho porque você sabe, né? o Gêndi Pachelli não é qualquer coisa, não bondade sua mas que bom mas é uma alegria, viu, tê-lo conosco muito obrigado por ter aceitado o convite e justamente nesse período de 90 anos da nossa igreja eu estive vendo algumas fotos antigas e sabe, vem um sentimento tão bom assim de dizer, poxa, que bom que a gente está fazendo parte dessa história não é? eu lembro quando eu morava lá no Modubim padre jovem aí você me chamou para vir celebrar aqui uma vez ou outra para dar retiro também para os jovens e eu via a paróquia obrigado Diogo a paróquia sim a paróquia Cristo Rei tão distante, sabe? eu morava no Modubim, né? e aí envolvido com a juventude ali, com as vocações nunca imaginei na minha vida que ia ser paro aqui no Cristo Rei eu conheci ainda o padre Campos como paróquio no Cristo Rei quando eu estava no magistério e depois você aí o padre Moreirinha e tudo mais e o Rezende quando eu voltei para aqui mas eu queria que você se apresentasse um pouquinho e desde já dizer bem-vindo que bom estar com você Laércio eu gostaria de agradecer a você pelo convite dessa live esse tempo que nós celebramos 90 anos da construção da igreja quero parabenizar você e todos os paroquianos pelo seu trabalho pelo seu empenho pela sua dedicação e de modo especial pela sua criatividade eu sou o padre Eugênio eu sou do interior do Ceará nasci na cidade de Biapina na Serra Grande com 12 anos de idade vim estudar aqui no Colégio Santo Inácio e já participando de um seminário que era dirigido pelo padre Pires que faleceu aí na igreja do Cristo Rei naquela época era Pedro Rubens encontrei o padre Pedro Rubens o padre Ivanzinho o padre William e quando terminei o terceiro ano do colégio eu pedi para entrar na Companhia de Jesus aí comecei todo o processo que coisa boa e a minha primeira experiência de padre foi em Recife no Colégio Nóbrega onde eu passei seis anos depois fui fazer minha terceira aprovação e depois da terceira aprovação eu recebi a destinação para vir ajudar o padre William que era o responsável pela casa de saúde naquela época o padre Moreirinha era o paroco da igreja do Cristo Rei e Moreirinha teve que sair para fazer sua terceira aliás o Fopal e foi aí que eu entrei como paroco da igreja do Cristo Rei eu era o paroco o padre William o vigário e tínhamos também esse grupo todo de padres santos que moravam que moravam aqui do lado isso mesmo o padre Santana o padre Bernardo o padre Paulo Menezes o padre Pires chegou a morar aqui não o padre Pires também morou morou o padre Gessé morou o padre Mesquita pois bem mas que bom isso é uma bela história são anos anos uma caminhada de escuta da palavra de Deus e de escuta do chamado e hoje está aqui em Fortaleza de novo agora esse percurso histórico seu vocacional como você falou foi paroco aqui 10 anos não é isso? foi 10 anos eu queria que você dissesse assim o que você levou dessa experiência de ser paroco aqui o que marcou a tua história como jesuíta porque ser paroco é um desafio tremendo não é? se você pega aquele o roteiro as características das paróquias jesuítas ou se pega a 34ª congregação quando o padre vai falar o padre geral sobre a missão dos jesuítas na paróquia tem um perfil lá que parece que é o perfil do padre geral para ser paroco entendeu? é muita coisa tem que ser versado em tantas coisas porque ele o padre geral vê que ser paroco é uma realidade muito séria aí eu digo ser paroco aqui no Cristo Rei 10 anos o que você levou para a sua vida? certamente você deixou muita coisa mas na sua experiência pessoal o que você levou para a sua vida? eu fico encantado com a espiritualidade inaciana porque a espiritualidade inaciana ela nos diz que o bem quanto mais universal mais divino e a companhia de Jesus ela abre esse leque e nos dá essa possibilidade da gente servir onde a gente pode procurar a maior glória de Deus e o bem das almas eu nunca tinha feito experiência de paróquia eu sempre trabalhei nos colégios então o Cristo Rei foi a primeira paróquia que eu fiz essa experiência e fiquei encantado porque fiquei encantado porque essa paróquia do Cristo Rei a riqueza maior dela são as pessoas você vê os vários movimentos é uma é uma paróquia que eu digo assim universal você pode fazer experiência desde criança até as pessoas mais idosas nos grupos de oração tudo isso e eu encontrei nessa paróquia leitos realmente comprometidos criativos disponíveis nada do que foi feito seria feito sem a participação desse pessoal eu sempre dizia era eles que nos impulsionavam como jesuítas pra gente realizar as atividades que nós realizamos então foi uma experiência assim fascinante esse tempo que eu passei aí justamente no contato com tantas pessoas que realmente quando a gente abre espaço deixa os leigos trabalharem coisas novas acontecem de criatividade e o reino também se faz presente claro claro agora sim a gente precisa ver que esse desafio como você coloca que é um desafio compartilhado porque não cabe mais aquele modelo de igreja que o padre ele é quase que o centro o coronel mas é como você diz é um trabalho compartilhado com a missão dos leigos e leigas que são além de criativos tem uma sede profunda dessa experiência de Deus e sabe o que me chama atenção Eugênio é que hoje sendo paroco aqui numa grande cidade imagina eu fui paroco em Iconha que é uma cidade aconchegante serrana das montanhas lá no Espírito Santo e é uma cidade pequena com 13 mil habitantes é tudo muito aconchegante aí sai de lá depois dos estudos vem pra aqui então é um susto é um desafio muito grande então eu diria qual pra você olhando a realidade de uma igreja como esta você que ficou aqui 10 anos hoje continua trabalhando com pastoral não é? quais são os maiores desafios hoje digamos assim de ser paroco numa grande cidade de pregar o evangelho numa grande cidade o primeiro desafio é ter essa ousadia de mudar essa mentalidade pastoral ter consciência dessa pluralidade cultural e religiosa que existe nessas grandes cidades nessa cidade como fortaleza não esperar que os outros venham ao nosso encontro mas buscá-los eu acho que o segundo desafio é um diálogo procurando conhecer os símbolos o imaginário que identificam esses grupos que compõem a paróquia claro eu lhe digo com toda sinceridade a gente fazia da paróquia uma casa aberta onde a gente acolhia todos os movimentos onde todas as pessoas eram bem aceitas e o terceiro desafio é esse dom de valorizar a religiosidade popular a cidade é um lugar onde as tradições são colocadas em xeques claro então quando você consegue de certa forma valorizar essa religiosidade popular que há no coração das pessoas eu acho que a igreja a paróquia se torna essa casa essa mãe isso que o papo Francisco nos fala essa igreja misericordiosa servidora comprometida com o reino e também em sintonia com as as periferias existenciais né e geográficas também claro então eu acredito que o nosso desafio tanto pra você como pra gente aqui no colégio está aberto a esse diálogo com essa cultura está disponível pra ter esse dom de mudar essa mentalidade pastoral e hoje eu me lembrei muito do nosso querido padre Libani o que Libani dizia o seguinte nós ainda estamos naquela concepção de paróquia como território geográfico isso mesmo hoje não existe mais isso né as pessoas hoje elas se sentem paróquias onde elas são acolhidas onde se sentem fortalecidas então isso é muito bonito e a paróquia do Cristo Rei eu acho que esse centro você aí está fazendo um excelente trabalho onde as pessoas percebem esse seu acolhimento essa capacidade de de acolher essa essa capacidade de ajudar as pessoas também a se colocarem a serviço nessa comunhão de amor e misericórdia eu acho que essa é a nossa missão engraçado que você tocou num assunto muito sério e que aqui em Fortaleza especificamente pra nós que já moramos em outros estados e outros lugares e outras pessoas também que já moraram em outros estados certamente quando chega aqui ela sente muito que é justamente a devoção popular a religiosidade popular o protagonismo do leigo na evangelização de modo especial com uma presença muito acentuada muito forte nos movimentos nos movimentos como se chama novas comunidades então é um é um efeito é um digamos assim um evento que precisa ser estudado porque nada encanto nenhum é igual a Fortaleza encanto nenhum o povo aqui Laércio é muito religioso e eles sentem muita necessidade de grupos de grupos de grupo de vivenciar sua fé em grupos e eu lhe digo com toda sinceridade quando eles não encontram na paróquia um espaço que os acolha e ajuda esses grupos a crescerem no amadurecimento da fé no compromisso eles vão se isolando com certeza então hoje a gente tem que fazer das nossas paróquias e eu acho que comunidades o espaço onde a gente entre em comunhão e não em competição claro isso é verdade então quando a gente começa a criar muros em vez de pontes entre a gente a gente vai criando guetos e a gente vai mostrando uma igreja fragilizada uma igreja que não tem força uma igreja que não é nada acolhedora e quem perde quem perde é o evangelho quem perde é o reino de Deus o verdadeiro ecumenismo começa entre a gente como é que a gente vai lutar pelo ecumenismo se a gente não se une dentro da própria igreja mas é mas o Papa Francisco ele tem essa preocupação muito grande a respeito da religiosidade popular do respeito a religiosidade popular porque a religiosidade é aquilo que as pessoas receberam desde o berço é a primeira experiência de fé é o contato com o que a avó ensinou o pai, a mãe às vezes uma tia às vezes um vizinho que vai ensinando e aquilo vai brotando vai nascendo dentro e infelizmente quando a religião se torna muito racional muito talvez distante da realidade do povo de fato aí a gente ignora tudo isso e aí não passamos de um ritualismo às vezes vazio de uma normatividade excessiva e aí as pessoas que têm as suas expressões que têm a sua devoção se pede agora claro muito bons esses desafios que você colocou mas eu queria que eu vinde você também às oportunidades você já falou alguns aí porque eu acredito sempre que onde há desafios há oportunidades eu dizia que outro dia numa live a gente falando sobre a evangelização a nova evangelização no mundo secularizado no mundo líquido não é ao mesmo tempo com todas as possibilidades que temos como que a gente pode então colocar esse evangelho mais perto das pessoas então olhando para a paróquia Cristo Rei olhando para um trabalho como você tem que a gente vai chegar daqui a pouquinho no Amare sustenta a bola aí mas quais seriam essas oportunidades você já elencou algumas que como paróquia hoje no mundo atual a gente poderia oferecer eu fico pensando num local como esse que a gente tem a igreja Cristo Rei já há 90 anos no início diz a história que o padre que veio aqui no Cicero Padre Redondo ele tinha um contato muito forte com médicos com engenheiros então eu fico pensando meu Deus e hoje quais são as possibilidades que nós temos você falou aí de uma paróquia virtual uma paróquia afetiva que as pessoas vão e se sentem acolhidas quais seriam outras oportunidades que a gente tem e às vezes está perdendo eu acredito que hoje a pastoral da paróquia passa por uma preocupação com a edificação que une uma espiritualidade ao bem comum essa integração onde as pessoas se sintam né hoje é uma carência muito forte nas comunidades em dessa formação humana mas também permeada pela espiritualidade opção urbana que passa pela essa formação integral das pessoas que considere a pessoa na sua totalidade no seu modo de criar novos modos de existir nessa busca constante que Santo Inácio nos pede do Magis né eu vejo assim que o espaço que a paróquia do Cristo Rei tem a formação de vocês como jesuítas aí nessa equipe boa que está à frente da paróquia agora então é um espaço privilegiado para tantos corações carentes que nós temos aqui em Fortaleza entendeu então vocês são pessoas que tem com certeza essas capacidades de acolher formar e ajudar essas pessoas cada vez mais a descobrir essa capacidade de amar e servir e eu acredito que é para isso que a gente está aqui não é? como jesuítas a nossa missão é essa então é bom é muito sério porque quando a gente escuta outro falando aí a gente vai se perguntando meu Deus será que eu estou fazendo isso mesmo? será que a gente está perdendo a oportunidade? mas é bom escutar é bom escutar que a gente nunca esqueça qual é o nosso papel eu lembro do padre eu acho que foi o padre Nicolás Adolfo Nicolás que morreu há pouco tempo que ele falava justamente isso que a missão do jesuíta ela tem que ser 100% naquilo onde ele está e no que ele está fazendo e aqui onde ele está e o que ele está fazendo pede também um 100% uma integralidade da sua formação intelectual tem que dar tudo o que tem naquilo que está fazendo não é? não é só não não você me lembrou um jesuíta que me dizia onde meus pés estão meu coração também está então é pôr o coração é ser sinal de comunhão e de amor misericordioso desse Deus da vida é uma experiência de acolhimento sem olhar de divisão de inquietação mas esse olhar que na diversidade ajuda a unidade é e o Papa Francisco ele tem essa preocupação ele fala você está dizendo isso me lembra ele porque ele fala Eugênio de uma reforma inadiável no modo de ser igreja não é? e ele vai dizer justamente que a paróquia ela não caducou ainda ela tem sentido de ser e de existir não é? mas eu acho bonito quando ele diz que a igreja precisa dessa reforma inadiável e ele aponta para esta tarefa não como a tarefa do Papa e da Cúria mas uma tarefa de todos os batizados olha só todos os batizados é tanto que o próximo sínodo que ele escolheu já para 2022 se eu não estou enganado é sobre a sinodalidade quer dizer mostrar essa importância de um trabalho sinodal ou seja que escuta que acolhe que inclui as pessoas isso que você estava falando que fale e que escute que fale e que escute agora claro eu queria tocar num assunto que é bem importante aqui para Fortaleza que é a questão da misericórdia não é? fala um pouquinho do seu livro fala um pouquinho da intuição das noites da misericórdia fala um pouquinho desse momento que marca a vida de fé da igreja aqui em Fortaleza fala um pouquinho do seu livro sobre a misericórdia a noite da misericórdia a noite da misericórdia ela surgiu aí na paróquia do Cristo Rei é interessante que nós vivemos numa comunidade aí atrás que era a comunidade maior da província padres santos e os padres que passavam o dia todo conversando eles diziam assim meu Deus nós precisamos ajudar esse pessoal a fazer o exame de consciência porque às vezes as pessoas não estão bem preparadas para a confissão aí surgiu a ideia da gente fazer uma noite onde se desse primazia a questão do exame de consciência onde um texto fosse lido do evangelho e a partir daquele texto fosse surgindo perguntas para que favorecesse o diálogo da pessoa com o Senhor e a noite da misericórdia surgiu aí então a partir desse livro que a gente lançou ano passado ele é fruto das noites da misericórdia que a gente realiza aqui no colégio toda segunda-feira e tem sido um momento muito grande de aproximação de pessoas geralmente que não tem contato com a igreja com a igreja eu diria com a igreja oficial com sacramentos é isso mesmo e o que me impressiona é a quantidade de jovens nós temos aqui já teve nós já contamos com seis pastores que vem para essa noite da misericórdia engraçado então a gente tenta dar essa dimensão ecumênica esse diálogo religioso a gente pode crescer juntos nessa dimensão de experimentarmos junto a misericórdia de Deus então é uma coisa muito simples não é uma coisa complicada mas a gente favorece isso que é tão próprio da nossa espiritualidade o encontro da pessoa com Deus com certeza o silêncio na oração e isso eu achei interessante e é bom porque você tem uma oportunidade de justamente falar e levar a um tema que é muito caro também a nova evangelização do Papa Francisco que não é acolhido nem entendido por todos infelizmente que é a dimensão da misericórdia quando ele assume como Papa ele começa justamente com o ano da misericórdia e depois com o tempo depois do sínodo da família vem o Amores Letícias que é um marco também no pontificado do Papa Francisco agora fale um pouquinho para nós eu vou ler só uma frase que eu gostei porque agora você vai falar um pouquinho desse documento na importância da sua vida pastoral e do movimento que foi criado do Amare veja que coisa bonita diz aqui o Papa Francisco na página 180 número 217 temos de reconhecer como um grande valor que se compreenda que o matrimônio é uma questão de amor só se podem casar aqueles que se escolhem livremente e se amam apesar disso se o amor se reduzir a mera atração ou uma vaga afetividade isso faz com que os cônjuges sofram de uma extraordinária fragilidade quando a afetividade entra em crise ou a atração física diminui isso ele está falando justamente o tema é acompanhamento nos primeiros anos da vida matrimonial e aí você é professor não é? você é mestre não Laércio o Amare surge a partir da leitura desse texto do capítulo 6 do Amor e Letícia e o padre o Papa nesse coração grande inquieto que ele tem ele dizia que havia um vácuo na igreja no acompanhamento desses jovens casais porque geralmente os casais vão para outros movimentos depois isso e surgiu eu acompanhei durante 10 anos aqui em Fortaleza as equipes de Nossa Senhora mas sentia um desejo no coração de fazer algo onde a gente pudesse dar maior presença mais aprofundamento mais acompanhamento aos jovens casais e aí nós juntamos um grupo de casais jovens e começamos a pensar que ano começou rapaz nós estamos com 5 anos já de Amar atualmente nós temos nós temos 950 casais temos o movimento já está em Sobral né e nós temos mais de 450 casais querendo entrar mas nós não temos condições não tem condições de acompanhar né não tem e a gente sempre abre as inscrições no dia de Santo Inácio porque a nossa nossa missão assim o que a gente gostaria é que é que a espiritualidade na Siana fosse envolvida na vida conjugal onde a gente poderia ajudar as pessoas a entrar no processo assim de crescimento espiritual a partir eu sempre digo pra eles né que o que o tema mais importante do Amare é ajudá-los a amar e a servir eu fico impressionado como quando eles conseguem fazer da sua oração um gesto de serviço eles ganham mais do que eles dão e o crescimento assim é uma coisa incrível então com a a coordenação da Patriciana e do Davi nós começamos a pensar esse movimento com a linguagem jovens para jovens casais excelente e agora o que é que a gente nós não estamos em competição com os outros movimentos a gente tem bem claro o nosso início e o nosso final nossa pretensão é caminharmos sete anos com esses casais quando terminar o sétimo ano nós vamos agora pedir que eles se envolvam em outros movimentos né é porque pelo que eu percebo esse movimento tem um desejo mesmo de despertar e cuidar nesses primeiros anos não é isso e é fundamental porque eu acredito que até na vida sacerdotal mesmo né a gente sabe que os primeiros anos são difíceis não é são difíceis temos os ajustes né das renúncias de crises também de crises não é eu lembro que pode falar as reuniões elas são os temas são feitos de acordo com a realidade conjugal deles são temas que dizem respeito todos os temas iluminados pela palavra de Deus onde eu digo pra eles que o momento mais bonito é quando a gente usa une o tema com a palavra e abre espaço para o diálogo existe o fortalecimento existe o crescimento é verdade e é bonito é o grande problema é bonito porque porque esse movimento como você já falou do grupo a importância do grupo da comunidade não é aqui é muito forte no Ceará mas quando a gente olha isso vem de Jesus Cristo não é vem de Jesus que tinha pequena comunidade que tinha um grupo de discípulos que tinha um grupo dos apóstolos que tinha as primeiras comunidades então o cristianismo o catolicismo ele nasce de comunidades que se reuniam para rememorar as palavras de Cristo os atos que ele fez os gestos então eu diria hoje a gente ter essa capacidade de recuperar as pessoas para um grupo isso é fundamental porque a sociedade dispersa desfocada líquida que se desfaz o casamento se desfaz as relações se desfazem e aí a família se desfaz porque falta afeto e grupo e o grupo seja no SEC quem é do SEC sabe seja nas equipes de Nossa Senhora seja nas várias comunidades que temos aqui na cidade nas pastorais até mesmo o grupo de recém-casados que a gente tem aqui a gente sente como a relação entre eles ela ajuda muito e salva o casamento isso é muito importante e o grande problema o que a gente sente é a solidão a dois essa ausência de diálogo de conversa e quando a gente não conversa o corpo somatiza os problemas vão aumentando a imaginação começa a criar hoje a gente adoece muito mais pela falta de diálogo do que propriamente por outros problemas e quando você encontra um grupo que abre espaço para você partilhar que estão na mesma realidade passando pelos mesmos problemas quando você escuta a dor do outro a sua dor se torna amena você é capaz também de crescer e amadurecer e isso a gente tem percebido muito claramente e eles conseguem criar um grupo de amigos e irmãos que lutam junto que se fortalecem juntos que tem a mesma motivação lutam pelos mesmos valores rezam juntos partilhando a mesma fé partilham a palavra juntos rezam juntos servem juntos se comprometem juntos então é uma família né eu lembro amigos unidos pela fé claro amigos unidos pela fé eu lembro quando eu era adolescente lá na minha paróquia onde eu era na comunidade tinha tinha os grupos de aqui você sumiu continua aí foi tá né continua sim aí tinha os grupos sabe o que no tempo de Dom Helder Câmara que era cearense os grupos de irmãos ele criou os grupos de irmãos né era como se fosse o círculo bíblico e a força qual era se reunir os leigos a família em torno da palavra falar do evangelho então aí é que tá a força sabe e aí que tá a força a riqueza e a riqueza da fé tem essa dimensão comunitária isso a gente só cresce na comunidade a gente só amadurece na comunidade a gente só celebra bem na comunidade né e aí que tá então quanto mais a gente cresce na fé mais a gente sente necessidade da vivência comunitária verdade e aí é que tá um dos sentidos pra aquela frase né fora da igreja não há salvação eu diria não há salvação fora da comunidade ninguém se salva sozinho né ninguém se salva sozinho e você se sente sozinho se não tem uma comunidade se não tem uma pastoral se não tem um grupo se não tem amigos da igreja a igreja se torna muito funcional não é eu vou lá pra receber uma coisa e esqueço que eu sou aquilo não é eu sou igreja eu sou comunidade eu sou igreja então isso é isso é fantástico eu não estou na igreja eu sou isso eu sou igreja por isso que os 90 anos da nossa igreja e a gente já vai terminando por aqui é uma alegria muito grande ter você aqui com a gente nesse momento Laércio eu lhe agradeço e também queria fazer menção ao grupo também que surgiu aí na paróquia que hoje está aqui também é o Amores Letícia que bom com a intuição com a intuição da Miriana e de João Carlos aí da paróquia abriram esse espaço não sei se você sabe mas nós fomos a primeira paróquia norte e nordeste a acolhermos casais em Segunda União foi lindo isso com incentivo com incentivo de Dom Sérgio que hoje é o primário do Brasil do Brasil com muita alegria muito bom então continue com esse coração acolhedor com esse coração que abraça que cria e que conduz esse povo todo para perto do Senhor amém a alegria de amar e servir mas isso é muito importante porque é aquilo é sair da igreja uma igreja em saída significa sair também dessa estrutura isso e levar Jesus às pessoas onde elas estão não é? no cotidiano no dia a dia porque senão a gente fica esperando as pessoas virem mas quando a gente abre é criativo as pessoas saem do seu comodismo também e quando ela sai de casa ela está levando a igreja mesmo quando ela sai para vir à missa ela está saindo ela está dando os passos pouco a pouco ela vai despertando para esse amar mais servir mais acho que isso é fantástico deixar deixar pastoral do sino para ir para pastoral do encontro pastoral do sino é acha que tocar o sino o povo vem hoje o povo não escuta mais sino não escuta mais não não deve fazer na baixa assinada para tirar os sinos da igreja então deixar pastoral do sino e para pastoral do encontro é verdade mas olha eu gostaria agradecendo a você muito pela presença quem sabe outros dias a gente continua quero oferecer essa nossa conversa uma pessoa muito especial muito cara a você e que eu aprendi a gostar também que é a Fátima viu? a Fátima felizmente ela me ligou ontem vamos rezar juntos ela me ligou ontem ela falava e eu chorava porque eu não acredito maravilhoso porque foi uma surpresa e a gente rezou tanto pediu tanto para que ela ficasse bem é verdade e graças a Deus aí recebeu um telefone dela o telefoneu sem esperar foi uma surpresa então eu fiquei muito emocionado fiquei muito grato muito grato mesmo a Deus por ela ter voltado que bom pois meu caro muito obrigado pela conversa agora uma última palavra que mensagem você gostaria de deixar para os paroquianos do Cristo Rei que são também seus porque nós somos jesuítas somos da companhia de Jesus e eu digo sempre o slogan que a gente escolheu foi 90 anos em Fortaleza de missão jesuíta nessa igreja são 90 anos de missão da companhia não é a missão do Padre Eugênio do Padre Laés do Padre Redondo é da companhia de Jesus se der certo ou errado é a companhia de Jesus que está aqui presente eu queria queria dar um abraço em todos os paroquianos agradecer por esse tempo de acolhimento de abertura de amor e de serviço pela causa do Senhor e desejar que eles continuem com esse coração ardente coração generoso e coração aberto muito obrigado e que Deus os abençoe eu que agradeço abração Padre Laés tirar do seu precioso tempo de ficar aqui conosco e quando quiser apareça deixa passar a pandemia não é? é verdade um abração aí todos e que Deus quiser um abração meu querido muito obrigado viu? e obrigado a todos que estão conectados obrigado a todos que estão participando conosco de longe de longe e aí Obrigado.